MÚSICA 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 Um pedaço, tranquilo, eu mando aqui no tom Magrele, alto, orelhinho de gol E um pequeno igual o caltão Aí, não tô de calcestine É a miniatura do Walter Orlandini Não dá pra entender, neguinho Tranquilo, é freestyle a gente faz toda hora No sapatinho Walter Orlandini, você quer falar o que? Eu é o primeiro MC que tem a vista 3D Você tá ligado nisso? A cura que é a rima inorgânica Primeiro MC que tem a vista panorâmica Se liga vagabundo, eu chego e represento o Zé vencido outro mundo Mas na moral, minha rima é eufórica Você é tão feio que não passa nem antena parabólica Não pega nem sinal Eu chego na moral É mó satisfação fazer questão desse final Tranquilo, eu sigo rimando que é mó brutal Os dois feinho, não sei qual que é o amaral Aí, neguinho, deixa eu te explicar Tranquilo, se é freestyle, agora aqui na hora eu vou rimar Entendeu? Mano, não vou parar Porque eu só vejo que as minas ficam perdidas no meu olhar Claro, pai Eu vou apertar o seu olhar Porque eu não sei pra onde você tá olhar Se você tá ligado, eu vou mandar um bacinho Vou dar um olho pra ele, pô Mas ele não tá olhando pra mim Na moral, minha rima é esperta Eu sou o Amaral, o Ramirez e o Herda de Careca Presta atenção, isso é muita rima 100% flow e muita adrenalina Tu deu o papo rato, foi aí que tu perdeu Rapaziada, avisa que o Robinho encolheu E agora, moleque, então para Te deixo de bengala Só que nessa batalha não pedala Ai, na moral tu sente o clima Sou vesgo, é um olho na tua irmã e o outro na sua prima Você tem que entender Assim os sapatinhos, olho pra elas ao mesmo tempo E as duas querem pra mim Tá ligado? Eu vou mandando Sem perder a xia Aqui tá o Robinho e aqui o Remperia Cês tão ligado nisso? Só quem entendeu? Tá ligado que na roda de xia o freestyle prevaleceu E a bola de futebol, neguinho, tu pode crer A mina aí de rosa joga mais do que você Qual foi, neguinho? O verso aqui é muita treta Você toma caneta aí, você toma lambreta Mais que mais que eu, ela não joga Vocês dois MCs, só MC que toma Bola nas costas, amigo, eu vou falar Que eu vou te explicar São doizinhos, são filhos do druggar Ai, deixa eu te explicar que eu sou sagaz Mas não toma bola nas costas Você é tipo Neymar, ajoelhada por trás Eu sei que você gosta Você tem a sua proposta Esse aqui é o pai, mas o filho quebra aqui na resposta O filho quebra é um pela Ele leva a joelha nas costas Leva a canelada na costela Presta atenção, eu te desmaio Cê tá ligado que na rima aqui eu nunca acabo Falo de costela, a verdade é nu e crua Até de camisa branca, costela eu tô vendo a sua Você é magra ali, manda um sapatinho MC, Orochi, rima devagar, devagarinho Deixa eu relembrar, deixa eu explicar Canelada, ajoelhada nas costas Eu sou Neymar, moleque Com esse olho tu não posa na vitrine Tu em casa não tem dois E eu comendo a Marquezine